E aí pessoal, quem está falando aqui é o Alexandre Oficial mais uma vez E hoje veremos uma atualização do Potato Pet O Potato Pet está agora no V11 E aí E aí E aí E aí E aí Para continuar aqui Vamos aqui então ver as faces Vamos aqui então no Chelsea Vamos ver aqui o Chelsea Temos alguns jogadores aqui Tá bem feita meio as faces deles Na atualização do Potato Pet Vai ter também mais dois novos estádios Mais dois, mais alguns eu acho Que os dois principais é o Maracanã E o Mineirão Acho que é Esses dois Dois novos principais estádios Que entraram nessa V11 Parece que lá também vai ter mais Quinze, quinhentos Novos faces Mil mini faces Alguns também Alguns kits de uniformes dos jogadores Várias coisas aqui Agora no Botato V11 Já vou deixar aí Vou deixar aí Passando as faces do jogador Para vocês verem Mas Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilhe para quem quiser Pessoal amigo que gosta Da venda do Potato Pet Se quiser atualizar Muito valeu aí Tamo junto Se inscreve no canal Até a próxima Tchau 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 Tchau